Na leitura da Torá dessa semana, Parshat Emor, nós encontramos uma descrição das festas judaicas, das festas do nosso calendário, com suas respectivas mitzvot, com as mitzvot que se aplicam em cada uma das festividades. Mas antes da Torá enumerar as diversas festas que nós temos no nosso calendário, a Torá começa mencionando o dia do Shabat, ou seja, antes de todas as festas, ou talvez até acima de todas as festas, nós temos a celebração do Shabat. Na realidade, o Shabat é uma grande festa de elevação que temos a cada semana. Por isso, a Torá nos diz, mais um lugar onde a Torá nos fala sobre a importância do Shabat e sua observância, Em seis dias o trabalho deverá ser feito. Mas quando chegar o sétimo dia, Esse dia deve ser um dia de repouso, um dia de Shabat, um dia de elevação, um dia de consagração para a santidade. E aqui ele nos diz, o Midrash nos fala algo bonito e interessante. O sábio Rabiossi falava, Quando um Yehudi vai para sua casa, na sexta-feira à noite, depois da reza, voltando da sinagoga, Então ele nos diz que dois anjos celestiais, a gente não vê esses anjos, mas eles nos acompanham até em casa. Um do bem e outro do mal. Existem agentes do mal também, existem anjos, anjos de defesa, de proteção. Quando ele chega em casa, se ele se depara com velas de Shabat acesas, a mesa bonita, posta e servida, a casa limpa, a cama arrumada e estendida. Malach tovomer, então, o anjo do bem, ele dá uma benção e deseja ir a tson, Que seja a vontade de Deus, que no próximo Shabat, isso se repita, isso se prolonga e se estenda. Malach rai, aquele anjo do mal, contrariado, Ele tem que responder amém, por essa benção que é emitida, proferida e desejada pelo anjo do bem. Caso contrário, se a casa está uma bagunça, se não tem o espírito de Shabat presente, Se não tem as velas acesas, se não tem a mesa do Kiddush, etc. Malach rai, o merda, e Deus nos livre, o anjo do mal fala, é assim mesmo que eu quero. E ir a tson, che te hele, Shabat akheret kah, e tomara que no próximo Shabat continue assim. O malach tovomer, amém, balkorhoi, o anjo do bem tem que, mesmo contrariado, aceitar e responder amém. Mas aqui Ele nos diz que o Shabat foi dado como um dia de santificação, mikra kodesh, E quando nós realizamos os preparativos adequados para o Shabat, etc., Fazemos aquilo que a Torá nos prescreve para ser feito no dia do Shabat, Isso atrai bençãos num efeito cumulativo, Ou seja, não somente para aquele Shabat, mas também que atrai e desencadeia Para as próximas semanas, para os próximos Shabatot. Se fala que a Torá reivindicou diante de Deus, Riboná Shalala, nos 40 anos que os judeus estavam no deserto, Eles não tinham trabalho e ocupações, podiam se dedicar ao estudo da Torá, Porém, a Torá estava preocupada, o que vai ser quando os judeus entrarem na terra E começarem a cultivar a terra e trabalhar nela? E o que vai ser de mim? Pergunta a Torá. Eles vão deixar a mim de lado, vão deixar o estudo de lado. Cada um vai para arar o seu campo, semear, plantar, Ou, em outras épocas, cada um vai cuidar da sua lojinha, da sua indústria, Do seu consultório, E o que vai restar de mim? Quer dizer, as pessoas, os judeus não vão se dedicar a mim, ao estudo da Torá. Eu tenho um bom par para você, um bom shiduch, um bom par, Companheiro para você, que eu vou te entregar. O que é, quem é, o dia do Shabbat. Saiba que mesmo quando os judeus estiverem ocupados durante toda a semana, Com trabalho, com negócios, etc. Mas nesse dia, quando chegar o Shabbat, eles interrompem todas as suas atividades, Comerciais, financeiras, materiais, Eles vêm às sinagogas, às casas de estudo, Escutam a leitura da Torá, Escutam as aulas, se dedicam ao estudo da Torá, E como Deus dizendo para a Torá, não se preocupe, Porque mesmo quando os judeus estiverem ocupados com o seu trabalho, Com os afazeres materiais, Vai chegar o dia do Shabbat, e nesse dia do Shabbat, Eles vão continuar sempre se dedicando a ti, ao estudo da Torá. Por isso, de fato, nós encontramos uma discussão no Midrash, Qual o objetivo primordial do dia do Shabbat. Um sábio dizia, Que o Shabbat foi dado para regozijo e prazer. Há um versículo que fala, Por isso, se come mais e melhor no Shabbat, Se dorme mais e descansa, Mas um outro sábio retrucava, Que não, o dia do Shabbat foi dado para nós, Para que a gente se dedique para o estudo da Torá, Não apenas para comer mais, beber mais, Celebrar, dormir mais. Na verdade, o Midrash concilia ambas opiniões, Como dizendo que ambos têm razão, E ambas as coisas se aplicam. Então, ele nos diz, Depende, aqueles sábios eruditos, Que durante a semana se dedicam mais ao estudo, Então, quando chega o dia do Shabbat, Eles dedicam esse dia mais para o repouso, Para comer, para beber, para estar em família. Aqueles que estão mais ocupados durante a semana com trabalho, Então, quando chega o dia do Shabbat, De fato, eles devem se dedicar mais à espiritualidade, Ao estudo da Torá, Soins, etc.